Eu já senti sua falta e eu não vou negar Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me vender contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez sua louca? Foi um e quero outra Vencei a nós toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho O que cê fez sua? De você, você marca a mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo, sua De você, 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 você Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Eles não gostam de mim Mas tem que me escutar E elas comem do John Jones Não tem jeito Eu já senti sua falta e eu não vou negar Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me vender contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez sua louca? Foi um e quero outra Vencei a nós toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu faço cogitinho, com amor e carinho O que cê fez sua? De você, você, você marca a mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo, sua De você, 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 você Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Eles não gostam de mim Mas tem que me escutar E é a história do John Jones Não tem jeito